Jesus está voltando, mas isso é claro, não é uma notícia nova. Há dois mil anos as pessoas dizem que Jesus vai voltar e ele ainda não voltou. Isso faz com que muitas pessoas achem que isso nem vai mais acontecer. Muitas pessoas fazem confusão em torno do tema da volta de Jesus. Mas eu quero esclarecer algumas coisas em relação a isso. Porque essa confusão é fruto apenas da má interpretação ou da falta de entendimento do que o Senhor Jesus disse nas Escrituras. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, convido você a inscrever-se no canal se ainda não for inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele super like que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e às 5 da tarde. E lhe convido também a me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316. E nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente com relação à volta de Jesus é a lição da figueira. Veja o que diz Marcos capítulo 13, versículo 28. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. O que isso significa? Em 1948, Israel se tornou uma nação independente. E hoje tem influência internacional muito acima do seu tamanho. É possível dizer com isso que ela está florescendo. O fato de Israel estar estabelecido como nação em nossos dias significa que a videira floresceu. Isto é, o verão está chegando. Então, o nosso olhar deve estar atento a Israel. É o que acontece lá. Israel passou por muitos dias difíceis. Israel passou pelo holocausto. Passou pelas muitas tribulações e adversidades ao longo da história. Mas hoje está lá no seu território estabelecido. E isso significa, sim, que a figueira está florescendo. Jesus disse que nós devemos estar atentos a isso. Outra coisa que nós precisamos estar atentos é a destruição do templo em Jerusalém, no ano de 70 d.C. Veja o que diz Marcos capítulo 13, versículos 29 e 30. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O capítulo 13 de Marcos, assim como o capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus fala sobre sinais do fim, que vão acontecer ainda nos dias próximos àqueles que Ele está falando, como as coisas que vão acontecer no fim das eras. E Jesus cita uma delas como sendo a destruição do templo em Jerusalém. Ele não fala abertamente, mas Ele diz que quando virem a profanação no templo, quem lê entenda, fazendo referência ao que aconteceu nos dias de Antioquo e Epifânio, quando Ele profanou o santuário, sacrificando um porco no altar. Então Jesus diz que quando acontecer isso, daqui a alguns dias, então vocês vão saber que o fim está próximo. Jesus, nesse capítulo, fala sobre sinais que estão para acontecer, que iniciam o fim e coisas que acontecerão durante toda a história da humanidade, como o quê? Guerra, peste, fome, desastres naturais. Todas essas coisas vão se intensificar à medida que o fim for se aproximando. Até hoje nós já temos duas guerras mundiais, temos o Holocausto, temos uma série de coisas que a humanidade já promoveu, que são realmente coisas que marcam o fim das eras. Tem até um relógio, um Doomsday Clock. É um relógio que os cientistas criaram, eu já até falei sobre ele aqui no canal, para identificar o nível, o risco, quanto tempo a Terra tem de sobrevivência ainda. No momento, esse Doomsday Clock, ele apresenta o menor tempo de vida para a Terra. Por que isso acontece? Porque nós temos energia nuclear ativa, nós temos bombas atômicas, nós temos uma série de potências mundiais que têm esse armamento. em situação muito delicada, ou seja, a qualquer momento pode existir um atrito mais grave e começar uma guerra entre um desses países, o que acarreta a entrada de outros países, provavelmente levando a uma terceira guerra mundial. Temos também o que está acontecendo no mundo com relação ao aquecimento global, com relação à quantidade de hidróxido de carbono que é lançado no ar. Temos a poluição dos mares, temos a quantidade de água potável no mundo diminuindo cada vez mais. Então, há muitos aspectos da vida aqui na Terra que estão gravemente afetados. E se continuarmos assim, não sabemos por quanto tempo ainda a Terra vai existir. Essa é a verdade. Então, eram sobre coisas como essa que o Senhor Jesus estava falando. Então, quando será? Os discípulos perguntaram a Jesus. Jesus, e certo, e quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu em Marcos 13, 31 e 32. Veja o que ele diz. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O dia e a hora, exatamente, nós não sabemos, nós não temos como saber. A essa altura, o Senhor Jesus já sabe. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, veja o que diz. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve, há de acontecer, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, por ato soberano de Deus, Jesus ainda não sabia. Quando ele morreu e ressuscitou, voltou para a glória, então Deus, o Pai, o revelou. E essa revelação, ele trouxe a João em Pátimos, mostrando a João quando as coisas aconteceriam. Em Apocalipse, as coisas ficam realmente mais intensas. Nós temos mais uma série de sinais que nos mostram quando vai ser o fim. Quando esse fim, de fato, vai acontecer. Embora não saibamos o dia, mas pelo menos o processo até a chegada do fim, nós temos mais ideia de como isso vai acontecer. E, de fato, passa pela agressão que tem sofrido a natureza. O que a natureza tem sofrido, essa questão do aquecimento, essa questão da poluição, essa questão da escassez de água potável, são coisas que não vão ser revertidas, porque são sinais do fim. Desastres naturais, essa tensão de guerra no ar, tudo isso vai sempre intensificar. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, não vai ser possível reverter isso, porque faz parte do plano soberano de Deus para a volta de Jesus. Jesus está voltando. Algumas verdades precisam ser ditas sobre isso. Ele está voltando e é um fato. O que caracteriza a volta de Jesus como um fato? O fato de que Jesus morreu e ressuscitou. Lembre-se, é um fato. Jesus morreu e ressuscitou. Não é uma história. Não é um conto de fadas. Não é uma fábula. Existem inúmeras evidências de que Jesus, de fato, morreu e ressuscitou. A mídia não divulga. A ciência não divulga. As pessoas não divulgam porque o mundo é governado pelo diabo. E o diabo não quer que essa informação seja uma informação pública. Quem divulga isso é a igreja. Nós ensinamos isso. A palavra de Deus sendo anunciada, mostrando que o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado assegura que todas as promessas que ele fez vão se cumprir. Quando exatamente o dia? Nós não temos certeza, mas sabemos que está próximo. Que em breve vai acontecer por causa dos sinais que estão sucedendo. Porque o apocalipse nos mostra que nós já entramos realmente naquela sequência, naquela série de eventos que caracterizam o fim das eras como nós conhecemos. Em segundo lugar, Jesus está voltando. Pode voltar para você agora, pode voltar para mim agora. De que forma? A morte sempre caracteriza uma volta pessoal de Jesus. Porque quando nós morremos, é com ele que nós vamos nos encontrar, no sentido de prestar contas a ele. Se nós não estivermos aptos, nós vamos para o Hades, onde vamos sofrer, onde vamos ser punidos, onde vamos ali sofrer a punição dos nossos pecados eternamente. Se nós estivermos aptos, isto é, se o nosso nome estiver escrito no livro da vida e como isso acontece. Ou se nós recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tendo o nosso nome escrito no livro da vida, então nós vamos passar a eternidade com Deus. E a eternidade é ao lado do Senhor Jesus, porque foi para isso que ele veio. Muitas pessoas se queixam de que, ah, Adão cometeu um erro lá atrás, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas a verdade é que, se nós estivéssemos no lugar de Adão, nós teríamos feito a mesma coisa. E como é que eu sei disso? Porque nós pecamos. Nós continuamos fazendo as escolhas erradas e tendo prazer nisso. Nós continuamos escolhendo o mal e tendo prazer em fazer isso. Isso muda quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque muda que a nossa mentalidade muda e nessa atitude nós dizemos a Deus, Deus, se eu estivesse no lugar de Adão, eu escolheria diferente. Se eu estivesse no lugar de Adão, eu escolheria servir ao Senhor. Então, é isso. Tenha isso em mente. Jesus está voltando. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma história. Ele vai voltar. Todo olho verá. Ele vai arrebatar a sua igreja e vai vencer Satanás e seus demônios. E todas aquelas pessoas que se unirem a Ele para guerrearem contra a vontade de Deus. O Senhor Jesus pelejará com a espada que sai da sua boca e que espada é essa a palavra de Deus. Então, relacione-se com a Bíblia Sagrada. Ore a Deus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E prepare-se para a volta dEle porque ela, de fato, vai acontecer. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.